Oi gente, espero que todos estejam bem, todo mundo em paz e com muita saúde. E aí, você recebeu o valor do seu salário e não consta no seu contra-cheque, no seu olerite, o valor da complementação do piso? Bom, então se liga aqui nesse vídeo e saiba o que pode estar acontecendo. Mas antes de a gente falar sobre esse assunto, só quero pedir para que você deixe o like aqui no canal, seu like ele é poderoso, ele ajuda os vídeos do nosso canal aqui a serem espalhados pelo YouTube e se inscreva se você não for inscrito, será um prazer muito grande para a gente tê-lo aqui como um inscrito. Olá amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Gente, então vamos lá, quem que vai receber o piso salarial nacional da enfermagem? Pelo menos uma complementação, né? Bom, todos aqueles profissionais que são servidores públicos estaduais ou municipais e também pode ser que comecem a receber agora aqueles profissionais que trabalham em uma instituição que ela é convenhada ao SUS, que atende pelo menos 60% ao SUS ou se é uma instituição filantrópica. Bom, então vamos entender aqui o que pode estar acontecendo se você não recebeu o valor do piso, tá? No seu contra-cheque. Recebeu o contra-cheque, o piso não está lá. O que você tem que fazer? Vamos lá. Se você for um servidor público estadual ou municipal, tá? Nesse caso, a primeira coisa que você tem que fazer é certificar-se que seu estado ou município está lá no anexo da portaria 1135. Não tenho notícias de algum estado que não tenha recebido, que tenha ficado fora da lista com o recebimento da complementação. Todos os estados estão na lista. Porém, alguns municípios, aí cerca de 2% dos 5 mil e poucos municípios, acabaram não fazendo parte da lista. Porque não souberam fazer o preenchimento ou porque fizeram de forma errada, tá? Então, a primeira coisa, certifique-se de que seu estado ou município está lá no anexo da portaria 135. Segunda coisa, certifique-se que seu estado ou município recebeu o valor da complementação para o pagamento do piso, né? Ou seja, para o estado ou município poder pagar, ele tem que ter recebido em relação ao pagamento. Não houve nenhuma reclamação, assim, não... Houve reclamação do valor, né? Que veio a menor, mas não teve nenhum município que reclamou de não ter recebido, ter recebido fora do prazo. Então, todos eles receberam, todos os municípios que estão cadastrados lá na portaria 1135, receberam o valor da complementação do piso, tá? Alguns receberam de forma errada, com um valor menor, porque houve algum tipo de erro na hora de lá preencher as informações no InvestiSus, tá? Então, consta lá, o município já recebeu. O que você tem que fazer? Verificar o seu CPF, né? Bom, certifique-se de que o seu CPF está na lista de quem vai receber a complementação do piso, né? Se o FNS enviou o valor de complementação para o seu CPF. Lembra lá que foi feita? Algumas verificações de CBO, idade compatível, CPF, cadastro do CPF na base de cadastro do Conselho Federal de Enfermagem. Então, algum desses pontos aí podem ter feito com que o seu CPF tenha sido bloqueado para o recebimento da complementação. Quem que vai poder te ajudar? Gente, ó, infelizmente, só quem tem acesso a essa informação são os municípios ou o Estado, só quem tem acesso lá ao InvestiSus. Mas aqui eu vou te dar uma dica, tá? Tenta ligar no 136, naquele código, tenha lá, eles vão te pedir o código, o cartão nacional do SUS e algumas outras informações. Pode ser que ali você encontre algum tipo de ajuda, tá? E por último, gente, verifique se a Assembleia Legislativa do seu Estado ou se a Câmara Municipal já adequou a legislação do Estado ou o município com os novos valores do piso da enfermagem, com os novos valores aí do salário dos profissionais da enfermagem. Porque mesmo que o Estado ou o município já tenha recebido o valor da complementação, o valor da complementação está lá na conta. A falta de uma legislação municipal ou estadual adequada pode fazer com que o pagamento não possa ser realizado, tá? Pode haver aí um impedimento por conta disso. Bom, como eu falei, procure informações no ente federativo ao qual você está vinculado. Se você não conseguir informações lá, ligue no 136. Eu tenho certeza que eles vão poder te ajudar. Bom, agora, se você é profissional que trabalha em uma instituição conveniada com o SUS, aquelas de pelo menos 60% de atendimento SUS, ou com uma instituição filantrópica. Primeira coisa, verifique se a instituição que você trabalha vai receber o complemento, né? Verifique também se o seu CPF está na lista de quem receberá a complementação e se o Estado ou Prefeitura já fez o repasse do valor para a instituição na qual você trabalha, na qual você está vinculado. Só lembrando aí, gente, que existe um prazo de 30 dias para esse repasse acontecer, tá? E esse prazo aí vai até lá por volta do dia 20 de setembro. O município vai receber o valor e, a partir desse momento, ele tem um prazo de 30 dias para fazer esse repasse. Agora, se você é um profissional que está vinculado a uma entidade privada, uma instituição privada, o que está acontecendo agora, no dia 10 de setembro, acaba aquele prazo de negociação, né? Portanto, daqui a cinco dias acaba lá o prazo de negociação, para que vão definir. Negociação entre os sindicatos patronais e os sindicatos laborais, que vão definir como é que o pagamento do valor do piso vai acontecer. Então, eles vão definir o prazo, o valor e etc. O prazo máximo para que aconteça esse acordo é agora, no dia 10 de setembro. Se não acontecer nenhum acordo entre as partes, até o dia 10 de setembro, o que vale é a lei 14.434. Portanto, lá por volta, na semana do dia 10, eu nem sei quando vai ser dia 10 de setembro, mas na semana do dia 10 de setembro, certamente você terá aí alguma informação sobre o pagamento, tá bem? E os profissionais que são da federação, os profissionais da federação, já estão recebendo desde julho. Gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado aqui pela sua audiência. Tchau, tchau.